Fez um palmo, duplicar Teresina Monsignor Gil, não duplicou, não duplicou, pergunte ao Tom de Trindade, a Leda Trindade, se Monsignor Gil vai em duplicação. Então ele prometeu, não cumpriu o compromisso com o Campo Maior, não cumpriu a promessa com o Zé de Freitas, não cumpriu a promessa com a União e não cumpriu a promessa com o Monsignor Gil e ganhou a eleição em todos esses lugares. Foi primeiro colocado em todos esses lugares com essas promessas vãs que não foram cumpridas. Concluí o anel viário da capital e das cidades grandes e médio-porto do Piauí até 2016. Deputado Rubi Martins, esses anéis viários foram começados e alguns feitos no governo Wilson Martins. Alguém aqui conhece um único feito pelo Elton Dias? O de Teresina, que estava bem adiantado, está parado. O de Teresina rumo alto, o de Teresina rumo picos, que estava bem adiantado, está parado. Até no empréstimo da Caixa Econômica, na prestação de conta, diz que 20 milhões foram utilizados para a conclusão do anel viário de Teresina e nem dinheiro e nem anel viário. Parou o anel viário e o dinheiro sumiu. Ele não cumpriu essa promessa de campanha. Mas tem outra mais bonita, deputado Omar de Menezes. Retomar as obras do porto de Luiz Correia. Retomar as obras do porto de Luiz Correia. A construção foi iniciada há 39 anos e consumiu mais de 390 milhões. Promessa feita em entrevista para o Piauí TV, segunda edição, em agosto de 2014, em plena campanha. Em agosto de 2014, no auge da campanha, ele vai ao Piauí TV e diz que vai retomar a construção do porto de Luiz Correia e vai construir. Nunca colocou uma pedra naquele posto. Nunca. Muito pelo contrário. Existe ali uma investigação profunda, profunda, de desvio de dinheiro público. Mas prometeu. E ganhou a eleição lá com essa promessa. Mas não fez nada. Nenhuma pedra no posto, deputado Rubem Martins. Mas está aqui na promessa dele, no Piauí TV, em plena campanha. Concluí as barragens de castelo, construí, construí barragens de castelo e milagres. Deputado Rubem Martins, vossa excelência, que é bom em barragens. Tem barragens em castelo e milagres, foram construídas. Dá para ir lá pescar, uma pescaria. Quero convidar aqui os deputados. O povo de castelo deve estar feliz da vida com aquela barragem maravilhosa, construída pelo Elton Dias, porque ele prometeu uma campanha de 2014. Eu já estou imaginando a população de castelo, no sábado, no domingo, no feriado, com aquela varinha de pescar na bela da barragem, pescando na barragem. E ele ganhou a eleição ali, enganando o povo de castelo. Olha quanta gente foi enganada. Quanta gente ouviu, cheio de esperança, essas mentiras de campanha. Mas está aqui registrada. Executar as obras de construção das barragens de castelo e milagres e de conclusão das barragens de viz para a minha terra. Atalaia, pedregulho, com indicação para serviço de manutenção e controle. Não fez nenhuma. Nenhuma. Ganhou as eleições em todas essas cidades com essas promessas e não fez nenhuma. Nenhuma. Ganhou as eleições em todas as cidades com 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 as c A CIDADE NO BRASIL